Fala Nação Tricolor, tudo beleza? Bruno Queiroz na área, tô aqui pra começar mais um conteúdo aqui pro canal, dessa vez pra trazer mais atualizações sobre o mercado da bola do Esporte Clube Bahia. Informações vindas de Fortaleza, dão conta que avançou a negociação entre Bahia e Caio Alexandre, que pode se tornar jogador do Tricolor de Aço na próxima temporada, nessa temporada na verdade que vai se iniciar. Tem também Ferreirinha, parece que de fato o jogador vai defender as cores do Tricolor, só que paulista. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora, se você chegou até aqui, muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo que sai aqui no canal. Te lembrar que é muito importante sua participação e colaboração com esse vídeo, seja com like, comentário ou até mesmo compartilhando o vídeo com geral. Se você puder, se torne membro do Tricolor 1, apenas R$ 5,99 por mês, você se credencia a participar dos sorteios mensais que irão ocorrer aqui no canal, valendo uma camisa oficial do Esporte Clube Bahia. Todo mês, um membro do Tricolor 1 vai sair, ó meu amigo, de manto novo. Então, se adiante, porque é muito baratinho e as vantagens são excepcionais, beleza? Galerinha, sem mais delongas, vamos trazer aqui a notícia que o UOL acabou de trazer aí, né, na sua página oficial. Vamos jogar na tela aí. São Paulo faz nova oferta como ultimato a Ferreirinha. São Paulo teve uma reunião com o staff do atacante Ferreirinha hoje pela manhã e se adequou aí ao que o jogador pretende para a negociação e espera o ok dos representantes para fechar o negócio. O São Paulo ainda não aumentará mais a oferta. Se o jogador não aceitar, deve sair do negócio e aí o Bahia poderia ficar livre para trazer o jogador. O clube foi no limite do teto orçamentário com a última proposta. Lembrando que já existe um acordo com o Grêmio em relação ao clube gaúcho, né, ao que o clube gaúcho pediu. Agora, a bola está nas mãos do atleta, que também é alvo do Bahia, mas o São Paulo não entrará em leilão como apurou aí o blog do UOL. E aí o André Hernan trouxe aí, né, um pouco do deslumbre do que está sendo nessa negociação envolvendo o Ferreirinha em São Paulo. Vamos assistir. A novela Ferreirinha acabou, vai acabar ou está longe de acabar? E aí a resposta foi, ainda não acabou. Longe eu quero que não fique de acabar. E a resposta foi assim, também não estou aguentando mais essa novela e tal. Enfim, o São Paulo tem ali as diferenças ainda para tirar com o Grêmio, tem a questão do Bahia, existe essa questão da divisão de direito esportivo do jogador, de porcentagem. Aliás, o PVC, eu recebi aqui no direct, o Opinião em Debate, esse é o perfil, um radialista que me mandou, até porque queria depois saber o nome dele, falou assim, ó, André, a escolinha que formou o Ferreirinha foi a ProGol de Dourados. Então é a questão da ProGol de Dourados, que é a divisão ali, agradecendo aqui o Opinião em Debate, que mandou no direct para mim, e existe essa questão ainda que está pegando. O Bahia é um clube que entrou, de verdade, fazendo uma oferta para o Ferreirinha, uma oferta para o Grêmio, porém, dentro da direção do São Paulo, há um sinal de alerta ligado em relação a essa proposta do Bahia, mas não há um desespero, ó, meu Deus, perdemos aqui, vamos tomar um chapéu do Bahia. Por quê? Porque a negociação com o Grêmio está no sentido de, a proposta que o São Paulo fez, tudo que o Grêmio pediu, o São Paulo cumpriu, existe um ok do jogador que não é de agora, já tem um tempo, e existe aquela situação de que o jogador disse, tenho raízes São Paulinas, parentes São Paulinos, tem uma camiseta dele quando era moleque, que até circulou nas redes sociais com a camisa do São Paulo, há uma palavra do jogador de que ele escolhe o São Paulo. Então o São Paulo está tranquilo em relação a isso, agora é correr para acertar essa divisão aí de direito esportivo, de porcentagem, para poder acabar essa novela. Já é uma novela, já é uma novela, e o São Paulo está querendo encerrá-la o quanto antes. Ah, eu sou lento, mas eu sou duro. Muito bom, o Alan Balardino está falando, está show o PVC, principalmente com esse manto da nossa Juventus, a única Juventus possível. Perfeito. Esse é o clube Atlético-Juventus, esse aqui é o Juventus, a Juventus é de Turim. Essa camisa aqui é do centenário do Juventus, que nasceu em 1924. Está aí, galerinha, a palavra aí do André Hernan, falando a respeito de Ferreirinha no São Paulo. O negócio ainda não está fechado, como está sendo circulado aí nas redes sociais, dando conta que já tem um acerto do São Paulo com o jogador. De fato, o Bahia ainda está no palio, se essa última proposta não for aceita e a negociação se estender um pouco mais, provavelmente o Bahia pode atravessar de fato São Paulo e ficar com o jogador, tá bom? Galerinha, vamos seguir nossa pauta porque tem informação importante vinda lá de Fortaleza. Vamos jogar na tela aqui para a gente ver o que disse a página aí, Lion Fanático, que cobre aí o Fortaleza diariamente. Caio Alexandre vai sair do Fortaleza rumo ao Bahia, exclusivo. Como falei hoje, Caio Alexandre já tinha a ideia de sair. Houve uma reunião por parte do Fortaleza para definir o futuro do jogador. Caio Alexandre irá sair do FEC, valores entre 20 a 30 milhões. E aí, meu amigo, de fato, parece que o Bahia vai vencer essa concorrência com a equipe do Palmeiras e ficar com o jogador. Fontes que eu apurei também, né? Disse que a negociação no dia de hoje avançou, mas não revelaram valores nem o status da negociação. Só disseram que o Bahia, de fato, tem negociado e que as negociações seguem avançando. A gente precisa agora aguardar mais novidades, né? Provavelmente até a noite eu deva ter novas informações vindas na minha fonte. Lembrando, eu moro aqui em Fortaleza, então tenham essa facilidade de buscar fontes relacionadas a Fortaleza e Ceará. Mas a gente precisa aguardar, meu amigo. Mas seria uma baita de uma contratação para o Esporte Clube Bahia, né? Eu acho que o Bahia deveria, de fato, concentrar todas as suas forças para trazer o Caio Alexandre, né? Deixando até o Gregorio um pouco de lado, porque eu acredito que o Caio Alexandre pode suprir bem essa função que o Gregorio chegaria, né? Mas com um pouco mais de qualidade, né? Com um a mais, podendo ter qualidade na saída de bola, que é algo que o Gregorio não tem. E o Caio Alexandre já atuou algumas vezes no Fortaleza, jogando nessa função de primeiro volante, né? Quando eles não tinham o José Welleson, né? Nem o Hércules, que acabou, se eu não me engano, saindo. Eu não sei bem. Mas o Caio Alexandre acabou atuando algumas vezes como primeiro volante. Quem sabe, né? Poderia ser esse o nome ideal para o Bahia montar essa... Fechar esse esquema de volante, né? Que a gente está montando com o Jean Lucas, com o nosso querido Rezende, com o Nicolás Azevedo, que deve permanecer. E agora o Caio Alexandre chegando para fechar de fato, né? Com chave de ouro e o Bahia ter de fato um time competitivo para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários, utiliza o campo dos comentários para poder interagir com as pautas que a gente trouxe aqui. Tem atualização sobre Ferreirinha, Ultimato de São Paulo. Se não fechar agora, meu amigo, praticamente o jogador é do Esporte Clube Bahia. Caio Alexandre, negociações avançadas e a galera lá do Fortaleza já dão como certa a saída do jogador para o Esporte Clube Bahia, uma vez que o Palmeiras praticamente já desistiu desse negócio, tá bom? Muito obrigado a todos. Se você acompanhou o vídeo até aqui, vale te lembrar, se torne membro do nosso canal. R$ 5,99 apenas por mês. Você se torna membro e todo mês, todo final de mês, você ganhará aí, né? Poderá ganhar uma camisa do Esporte Clube Bahia totalmente grátis através de sorteio, tá bom? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!